Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Manu e eu sou a Gabi. Pessoal, hoje as meninas vão fazer bolinha de sabão. Aí a competição é quem faz a bolinha maior, pessoal. A Manu tá fazendo uma bem gigante e a Gabi começou a fazer também. Então, se você quer se divertir... Vem com a gente. Vem com a gente, vamos lá. A Gabi fez uma. Bi, olha lá, olha lá, pessoal. A Manu também tá conseguindo. Nossa, olha a Gabi, estourou. Eu vou fazer. Vagarzinho. Depois eu vou fazer várias, tá? Porque ele também faz várias bolinhas, pessoal. Eu não sabia que esse peixinho fazia uma bola gigante assim. Foi a Manu que descobriu. A Gabi estourou, pessoal, mas que eu não dei. Vai lá, Bibi. Uou! Se a Cristóia tivesse aqui, com certeza ela iria estourar. Manu, ela foi embora. Aqui, olha. Olha, ela tá fazendo várias. Vai, Bibi. Agora eu vou fazer mais maior ainda. Vai lá, pessoal. Ela fez várias pequenininhas também. Vai, Bibi. Olha lá, pessoal. Que grande é essa, Manu? A Bibi. A Bibi. O que é que eu vou fazer? O pessoal! Foi bom! Você viu mais uma grande? Ah, a mamãe mostrou pro pessoal. A Bibi. Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, ative o sininho. Pra receber vídeos novos. Deixa um carinho gostoso pra gente lá, pessoal. Vai, meninas. Vamos ver, vamos ver. Vai, tirou o foco. Perdeu o foco. Vamos ver. Vamos lá. Vai, Manu. Quase. Quase. Gente, ali na cozinha, a Manuela fez uma gigante. Nossa, olha essa. Olha essa. Essa bola gigante. Eu tô fazendo. Dá pra fazer várias também, né? Não tá mais saindo pequenininhas. Olha, pessoal, é chuva de bolinha de sabão, pessoal. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha a bolinha, gente. Que loucura isso. Olha que legal. Olha só, pessoal. Chuva de bolinha. Vai, Cristal. Pega a bolinha, Cristal. Cristal, olha quanta bolinha pra você se divertir, Cristal. Chuva de bolinha. E a Cristal fica louca, pessoal. Com esse tanto de bolinha aqui. Ela fica doida. Olha lá, Cristal. Vai, menina. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, com as bolinhas, bebê. Olha, pessoal, chuva de bolinha. Tá escurecendo, pessoal. Nas 20 para 6, mais ou menos. Olha lá, olha lá. Ficou triste, Manu? Fala, pessoal, o que aconteceu com o seu brinquedinho, filha. Quebrou, pessoal. E ela veio aqui. E ela veio aqui na casinha da Cristal. A Cristal tá expulsando ela daí, ó. Sai que a casinha é minha. A casinha é minha. A casinha é minha. Sai daí, menina. Sai daí, menina. Papai, ela lavou minha casinha. Tô ruim. Faz uma bola de um gancho, bebê. Ô, Cristal. Vai, bebê. Solta a bolinha lá. E ela. E ela. É isso aí, pessoal. Chegamos no final do vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para receber vídeos novos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.